Cidade Alerta em tudo que é canto, três traficantes, quase que eu falo três traficantes, três traficantes presos em uma operação em Belo Horizonte. É o nosso Cidade Alerta em cada canto do país, põe no Cidade. Eles são jovens, já foram detidos outras vezes. Um deles revela por que está no mundo do crime. É fácil não, todo mundo sabe, o senhor não sabe disso também. Se fosse fácil, nós não estávamos aqui hoje. E aí partiu para a questão de vender droga, para tentar melhorar a vida? Deu isso. Como adolescente de 17 anos, a polícia apreendeu este revólver calibre .38, 12 pinos de cocaína, dinheiro e uma porção de maconha. No barracão, onde ele e um comparsa teriam tentado se esconder, a PM achou ainda esta réplica de pistola. Os rapazes juram que não estavam com ela. Afinal... Isso é coisa de menino, isso é doido. Usar um trem desse daí? Arma tem que ser arma, né? Tem que ser arma, não pode ser falsa não. O William estava com este outro revólver, calibre .38. Em favela a gente tem que andar sempre armado, né? Na pochete dele ainda foram encontradas seis porções de maconha, mais 12 pinos de cocaína e dinheiro. Mas o jovem nega que é traficante. E aí você estava vendendo lá essas porções de droga? Não, aí eu não tenho mais nada a falar não, senhora. O outro jovem preso é César Júnior Honorato da Cruz, de 23 anos. Segundo a PM, ele viu as viaturas chegando no bairro e avisou os colegas. Os três rapazes foram detidos depois que a PM fez uma operação. A operação foi no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. Os militares da Roca cercaram o Beco União, um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A intenção dos militares era surpreender três suspeitos que estavam armados vendendo drogas no Beco. Os rapazes que tentavam ganhar a vida por meio do crime só conseguiram um par de algemas e o retorno à prisão.